A ginecologia obstetrícia é o ramo da medicina que se dedica ao acompanhamento da mulher em todas as fases da sua vida. Se por um lado a ginecologia se foca na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças do sistema reprodutor feminino, por outro lado é a obstetrícia que vai acompanhar a mulher durante a gestação, durante a fase do parto e no pós-parto. É na adolescência que as mulheres jovens devem começar a fazer um seguimento regular pelo seu ginecologista, com vista quer à promoção da saúde global, quer à prevenção de doenças ginecológicas e também a uma orientação para uma vida sexual saudável e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Nos dias de hoje a mulher torna-se mãe numa idade cada vez mais avançada, o que torna o papel da ginecologia ainda mais importante no diagnóstico e no tratamento de patologias ginecológicas que possam eventualmente interferir com a sua fertilidade, como é o caso da endometriose. Por outro lado, é a obstetrícia que se recorre quando se planeia uma gravidez, quando se pretende realizar uma avaliação prévia e quando já se está grávida. É o obstetra que vai aconselhar e diagnosticar patologias na fase pré-natal, que vai prescrever ou realizar exames à grávida, como análise, ecografias e os CTGs, e que vai acompanhar o parto e o pós-parto. Como o término da idade fértil entra-se na fase da menopausa, que é uma fase muito importante na mulher, durante a qual a intervenção do ginecologista pode ser determinante na promoção da qualidade de vida. O surgimento de alguns sintomas associados a estas alterações hormonais podem e devem ser controlados com o apoio de médico. Existem também algumas doenças femininas que carecem de uma atenção redobrada, seja pela forma como a feita física, como psicologicamente a mulher. Destaco o cancro do colbuto, o carcinoma do endométrio, o cancro do ovário, endometriose, os miomas e os prolapsos ultravaginais. No Trofa Saúde dispomos de uma equipa de médicos, ginecologistas, obstetras, experiente e disponível em horário alargado. Olhamos pela saúde da mulher em todas as fases da sua vida, num ambiente seguro e com acesso aos mais modernos meios de diagnóstico e de tratamento do mercado, para uma resposta célere, completa e integrada. Legenda Adriana Zanotto